Boa noite a todos e todas, mais uma live das 18 horas na minha página do Facebook, na página do Zaratini, na página do Adriano Diogo e com muita gente participando. A gente queria pedir antes de começar um tema hoje super relevante, que é a renda básica, tanto a renda básica da cidadania quanto a renda básica emergencial. E nós temos dois convidados, já está aqui com a gente o Leandro Ferreira, que é o coordenador da Rede Brasileira de Renda Básica da Cidadania. E daqui a pouco vai estar aqui com a gente o pai da renda básica, que é o nosso querido Suplicy, que está terminando um outro debate aí e daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Mas o Leandro pode nos ajudar muito nessa reflexão, ele que tem estudado muito o tema e está super por dentro e vai poder conversar com a gente aqui. Então, eu queria pedir para todos que estão nos acompanhando que puderem curtir, comentar, compartilhar. Isso faz com que a nossa live tenha mais alcance aí nos algoritmos do Facebook. E a gente sempre começa, Leandro, com o Zaratini dando as últimas de Brasília, porque Brasília sempre tem assunto, nunca falta assunto em Brasília. Então, vamos lá, Zaratini, qual que é o assunto de hoje? Não sei se é o Fundeb, se é o ministro da Educação que pegou Covid. Enfim, sempre tem novidade lá. O ministro da Educação. E o pior, Donato, é que tem o pessoal nosso aqui, da área de educação, que teve reunião com ele, né? Na semana passada. Então, o pessoal está apavorado, falando, porra, sabia que eu ia no palácio e eu ia pegar essa porcadeira de Covid. Está todo mundo com medo aqui, indo fazer teste. Um outro aí já se auto-isolou. Está duro, viu? É duro. Todo mundo tem medo de ir no palácio, viu? Bom, mas olha, o assunto é esse mesmo, né? A questão do Fundeb, que hoje começa a discussão, vai começar daqui a pouco. Amanhã vai ser a votação. E o governo veio com uma novidade, que diz respeito exatamente a esse tema que nós estamos discutindo aqui hoje. O que o governo quer fazer? Olha só a maracutaia, a malandragem. O governo sabe que esse projeto de emenda constitucional que cria o Fundeb, ele fura o teto de gastos, né? Por quê? Para o governo aumentar, colocar 10, depois 12,5%, 15%, 17,5%, 20% no valor total do Fundeb, isso implica que o governo vai ter que gastar mais. E o teto de gastos já está muito apertado, já não tem espaço mais para aumentar o gasto. Então, a própria emenda constitucional autoriza superar o teto de gastos, né? Então, é uma exceção. O que o governo está propondo? Que esse aumento de 10% ao longo de até 2026, esse aumento de 10%, ele tenha 5% desse aumento, seja para criar o que eles chamam de renda verde e amarela, né? Que eles querem acabar com o nosso programa e criar uma marca nova, né? Então, eles criaram, eles estão inventando essa ideia de renda verde e amarela. Então, e aí esse recurso, esse 5% do Fundeb, né? Que o governo teria que pôr a mais para a educação, ele quer destinar um programa de suplementação de renda das crianças mais pobres de alta vulnerabilidade e média vulnerabilidade, né? Para que elas recebam um plus a mais aí na sua renda para incentivar. Então, é uma forma do governo pegar carona nesse projeto, deixar de colocar o dinheiro na educação e colocar o dinheiro na assistência social, né? Então, é um absurdo total. O que nós queremos é um programa diferenciado, é um programa com fonte de renda, com tudo isso, né? Para a gente garantir a sustentabilidade de um programa de renda para a população que tenha efetivamente resultados, sem prejudicar a educação. Então, o governo iniciou esse movimento, nós estamos trabalhando aqui para impedir que esse movimento tenha sucesso, mas amanhã que vai ser a votação, né? A votação pode ser que o governo apresente um substitutivo, pode ser que ele tenha só emendas ou só destaques supressivos, né? Então, tem várias questões aí polêmicas, né? Tem essa, toda essa tabela de progressividade, que eu acredito que eles vão tentar tirar, né? Tem várias ideias aí que eles querem reduzir. A questão do recurso que vai para os professores e professoras, né? Hoje a lei fala, no mínimo 60% do Fundeb deve ser gasto com o pagamento dos educadores, né? A gente está querendo aumentar para no mínimo 70%, e eles querem pôr no máximo 70%. Então, vocês veem que a discussão aí vai ser grande amanhã e uma votação, e são votações de impec, ou seja, nós precisamos de 308 votos favoráveis às nossas teses, né? Então, é isso, gente. O dia amanhã promete. Valeu, Zaratini. Já está aqui com a gente o Adriano Diogo. Antes de passar a palavra para o Adriano, introduzir o nosso tema aqui da renda básica. Eu queria agradecer ao João Caires, Nelson das Neves, Maria de Fátima, Val Assunção, Valdemir Braga, Marivaldo, Teca Lima, Maria Elisa, Elisa. A Erika Jardim, que fala o seguinte, parabéns à bancada do PT pela aprovação do PL de renda básica para agricultura familiar. Foi aprovado, né? Isso. Foi aprovado hoje. Muito bom o projeto. Eu, Ler Luiz. Eu, Ler Luiz, a Leilton Santos, Cinzia José, Cátia Correia, Fernando Simões. Boa noite. Tem políticos falando de renda básica sem dar o crédito ao Suplicy. Cátia Correia, do Imbuguaçu, Aurélio. Isso é o que mais tem, viu? É, Genivar. Por isso que nós trouxemos aqui o pai e o filho da renda básica. O pai é o Suplicy e o Leandro é o garoto escolhido pelo Suplicy para tocar o trabalho, mas com muita capacidade. Vocês vão ver daqui a pouco. Jaque Santos, enfim, um monte de gente. Depois eu leio mais nomes aqui. Já temos mais de 100 pessoas na sala acompanhando essa live. Adriano, entra na conversa aí e a gente já vai introduzir o Leandro, que é o coordenador da Rede Brasileira de Renda Básica. E tem muito a nos falar sobre esse projeto que hoje é um tema mundial, né? É um tema mundial. Bom, acho que é uma das coisas mais importantes que o Brasil está vivenciando nessa pandemia é a possibilidade da implantação dessa forma de piso básico, de sobrevivência, de solidariedade, que esse projeto encerra, né? Então, acho importantíssima aqui a presença do Leandrinho. acho que vamos ter uma tarde excelente. Vamos discutir o socialismo possível nesse momento, né? De tanta fragilidade e tanta dificuldade. Importantíssima essa tarde que nós vamos ter aqui, divulgar, explicar e viver essa experiência. Parabéns, Donato. Obrigado, Adriano. Leandro, faça a introdução do tema aí da Renda Básica para a gente ir vendo as perguntas e ir batendo um papo aqui. Bom, boa noite aí, Zara, Adriano, Donato. É um prazer para mim estar aqui. Vocês sabem, desde há muito tempo eu acompanho a atuação que vocês têm, tiveram como parlamentares, são referências aí sempre nos espaços em que ocupam. E esse tema da Renda Básica, ele está com tudo agora, né? Ele veio assim como, tirando a área da saúde, talvez o tema que mais pegou foi essa da garantia de renda, né? No mundo todo. E o resultado do Brasil com o auxílio emergencial, ele só foi possível porque a gente tinha um acúmulo razoável no debate sobre transferência de renda e por conta da pressão da sociedade civil que foi para cima aí daquela proposta mesquinha até do governo de 200 reais por família no começo da pandemia, né? Então aquilo rapidamente ficou demonstrado que não seria suficiente, né? E a gente conseguiu pautar o debate público e depois o Congresso Nacional, principalmente pela atuação das bancadas de oposição, conseguiu jogar isso para cima, né? Ainda cheio de dificuldades, principalmente para quem tem dúvidas se pode ou não pode receber, mas uma conquista que está chegando hoje para 65 milhões de pessoas e foi por isso que a gente defendeu nesse mesmo movimento que a Rede Brasileira de Renda Básica faz parte, a possibilidade de prorrogar até dezembro o auxílio, o que ainda eu não diria que está descartado. Eu sei, Zara, que a dificuldade aí é razoável, né? Em Brasília, mas vejo como algo que pode acabar se tornando necessário se a pandemia não ceder no seu aspecto sanitário, né? Aqui em São Paulo a gente está vendo que o número de mortes e de contágios continua bem alto, numa média alta, né? Então, quem sabe, seja preciso ainda prorrogar isso. Mas esse tema estava em alta antes também por conta das transformações do mundo do trabalho que vinham acontecendo e sendo discutidas, né? Em função da robotização, automatização. E a pandemia, o que ela fez foi antecipar essas crises. Já tinha uma porção de crises anunciadas aí para esse século XXI. A do meio ambiente é uma delas, que já está há bastante tempo anunciada, mas a do mundo do trabalho era outra. E a pandemia, ela antecipou, né? Fez com que tudo parasse, atividade econômica. E essa foi uma resposta bem proeminente aí no mundo todo. A gente está vendo políticos desse tipo serem discutidas. E eu acho que é uma oportunidade para a gente, para fincar o pé nesse debate e dizer assim, olha, coisas como auxílio emergencial só foram possíveis que a gente construiu mecanismos como o do cadastro único do Bolsa Família, que a gente preservou os bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal. Porque se com a Caixa, no meio dessa pandemia, já deu todo esse problema, imagina se as pessoas tivessem que se aglomerar na porta de banco privado que não tem o menor interesse e nem a prática de prover serviços públicos. Então, preservar bancos públicos, preservar a capacidade do Estado de fazer política pública, isso tudo foi fundamental para a gente conseguir emplacar e fazer com que esse dinheiro chegasse para as pessoas. E isso poderia estar acontecendo também em outros níveis, né, Donato? A gente tem visto aqui o debate na Câmara Municipal de São Paulo que está travado pelo governo Bruno Covas, que está sentado ali numa quantidade de recursos que seria suficiente para pagar um benefício também emergencial e que pudesse ser um programa embrionário de uma renda permanente que gostem os tucanos ou não, a direita ou não, a gente vai precisar discutir. Estabilidade, previsibilidade e dinheiro na mão não vale só para banco, tem que valer para o indivíduo mais pobre também e é isso que a renda básica de cidadania universal e incondicional pode fazer por todos nós e é o que a gente espera contribuir para que aconteça no pós-pandemia aí, mas sem cair em armadilha como essa de casal Fundeb com essa discussão. Isso é substituição de serviço, né? E às vezes eu vejo a turma do Paulo Guedes falando Ah, mas isso é o que o Milton Friedman defendia, o pai do liberalismo. Esses caras nunca leram o Milton Friedman, porque o Milton Friedman nunca defendeu tirar dinheiro de saúde e educação para passar para um programa de renda mínima. Pelo contrário, ele achava que o serviço de saúde e educação tinha que ser prestado pelo ente privado, o hospital privado, o estabelecimento de ensino privado, mas o que a família receberia só poderia ser gasto em saúde e educação. O que a gente está vendo esses caras proporem é reduzir tudo a uma transferência. Então nem eles leram o Milton Friedman e a gente vai para cima deles nesse debate para somar forças com a turma da educação que já está pronta para encarar a votação do Fundeb por tudo que a gente tem visto por aí. Obrigado, Leandro. Tem bastante gente aqui participando, mas Aratini, fala um pouco de como está a história da renda básica emergencial no Congresso. Ela foi prorrogada por dois meses, foi de muita pressão, eles falaram que iam diminuir, não tiveram coragem, parece que a renda básica emergencial também tem um efeito na própria popularidade do Bolsonaro, então tem um efeito político que gera um impasse para eles. Se eles ficam com as teses antigas deles, dizendo que Bolsa Família era estimular a vagabundagem na leitura dessa elite antipovo que a gente tem, ou então ter que dialogar com a realidade que uma parcela da população está sem renda e precisa ser assistida. Então fala um pouquinho de como está esse debate aí no Congresso, Aratini. Olha, Donato, aqui é uma coisa importante de entender. Primeiro, esses R$ 600,00, vamos carimbar ele como auxílio emergencial. E eles fazem questão de diferenciar o auxílio emergencial do que seria uma renda básica, que seria permanente. E aí, mesmo aqueles que defendem ter uma renda básica, como até o pessoal que gira em torno aí do Rodrigo Maia e tal, eles falam, não, mas R$ 600,00 nunca, porque R$ 600,00 implicaria em gastar praticamente R$ 600 bilhões por ano, para essa quantidade que se cadastrou aí, que são quase 60 milhões de pessoas. Então, eles falam, não, R$ 600,00 é impossível, quebra o país. Eles têm uma visão puramente fiscalista. Ainda que eles tenham feito uma concessão de aceitar uma renda básica, eles querem uma renda básica que caiba no orçamento. O Paulo Guedes mesmo, agora... Bom, essa do Fundeb foi uma malandragem dele, tentar entrar com uma coisa no Fundeb. Mas ele já estava defendendo, a semana passada, fazer a CPMF para bancar a renda básica. Então, com a CPMF, ele espera calcular e arrecadar mais uns R$ 50 bilhões, R$ 40,00, R$ 50 bilhões, que somaria com os R$ 30 bilhões que já tem para a Bolsa Família. Então, ele teria um valor de R$ 70 bilhões, aproximadamente, e faria o novo programa com base nesse recurso de R$ 70 bilhões. Então, criaria a CPMF. Então, cada hora eles vêm com uma proposta de financiamento. O fato é que aí, quando cria a CPMF, o Rodrigo Maia fala, não, vamos criar novo imposto. Show a CPMF, ele falou. Então, tenho aí um problema efetivo de onde buscar o recurso para bancar uma renda básica permanente que seja superior ao programa Bolsa Família, que tenha condições de atingir muito mais gente por um valor maior. Porque aí entra uma coisa que o Leandro falou. Nós estamos vivendo um novo momento. Hoje de manhã, eu participei de um programa aqui na TV Câmara para discutir teletrabalho, né? Então, estava um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, estava um cara aí, um técnico, e um deputado do PMDB ultra-empresário, né? Aí ele falou, não, vamos aumentar a produtividade, o teletrabalho é ótimo, não tem gasto de transporte, não tem gasto de alimentação, e o trabalhador trabalha mais, trabalha melhor. Eu falei, bom, vocês vão aumentar a produtividade e a legião de desempregados. Porque nós já temos um desemprego estrutural. O desemprego no Brasil é estrutural, não é conjuntural. Ele é permanente. O que nós vamos fazer com essa massa de milhões de pessoas que não encontram trabalho? Especialmente os jovens. Como é que nós vamos fazer isso? Então, eles não têm resposta. E aí, eu acho que além da questão da renda básica, nós temos que introduzir uma outra discussão, que é a redução da jornada de trabalho, para que a gente possa trabalhar menos e trabalhar mais gente. Acho que essa é uma questão importante. Adriano, entra na conversa aí. Eu acho que é importante a gente entender e traduzir nesse programa o que vem a ser essa reforma tributária proposta pelo Guedes, essa associação que está havendo entre o Guedes e o Rodrigo Maia e apontar, além do Fundeb, que é o assunto nacional, o aprofundamento da estabilização desses programas, desse auxílio emergencial, que se torne uma coisa permanente. Acho que o objetivo... Acho que as pessoas ainda não estão suficientemente esclarecidas. Aquele programa do Ladislazalbor foi importante. Talvez o Leandro tenha que ter um tempo até para dirimir essas dúvidas que o Zaratini está colocando. Qual é o custo? Como é que esse dinheiro, ao repassar para a população, ele vai reinserir na economia? Como é que ele vai tocar? Porque, senão, também a gente fica fazendo umas falas muito duras, muito duras, que quase apocalípticas, e as pessoas não entendem por onde está a saída e se essa saída... Porque foi uma vitória espetacular. Quando eles propuseram 200 e a bancada do PT, as outras bancadas conseguiram 600. Como é que vai ser esse desdobramento? Isso que eu acho que as pessoas estão aguardando. Talvez a gente pudesse desenvolver o programa esclarecendo como é que isso vai se consolidar. Eu acho que é isso que as pessoas estão esperando. Uma boa notícia. Leandro, com a palavra. Eu vejo assim também, Adriano. A gente não pode vender pesadelo. A gente tem que vender esperança para as pessoas e depois entregar aquilo que a gente fez com que elas se engajassem e tal. E eu também tenho visto cada vez mais uma associação do debate entre a reforma fiscal e esse debate sobre as políticas que o governo quer empreender. Eles tiveram aí, essa coisa do Fundeb furou a fila e, como o Zaratini disse, o Paulo Guedes fez uma malandragem aí. Mas isso vai precisar ser tratado ali na votação do Fundeb. E o que a gente defende como renda básica é algo que possa garantir para as pessoas mais dignidade. E isso o Suplicy sempre procura nos dizer com bastante clareza. O maior ganho que as pessoas vão ter quando passarem a receber uma renda permanente e que chegue de forma digna também, não por meio dessa pressão toda que foi o auxílio emergencial, é ampliar o direito das pessoas à dignidade. Então, na medida em que a gente simplifica os programas de transferência de renda, por exemplo, a gente aumenta a dignidade das pessoas. Porque hoje você tem o Bolsa Família, que é um programa de muito sucesso, que foi importante, é reconhecido no mundo todo, mas a pessoa, às vezes, não entende o porquê do valor do benefício que ela recebe, por exemplo. Então, na medida que a gente disser para as pessoas vamos levantar o valor do Bolsa Família para todo mundo e incorporar mais pessoas, ainda que o próprio Lula falou até outro dia, não é o nome o mais importante, mas garantir que as pessoas vão saber o quanto recebem, quando recebem, que vão ter direito, por exemplo, de aceitar o emprego quando aparecer um e não perder o benefício, isso vai garantir maior dignidade e liberdade para as pessoas e um mecanismo pelo meio do qual o Estado vai poder fazer política pública. As nossas experiências, por exemplo, envolvendo renda básica e banco comunitário têm sido de muito sucesso e têm mostrado como que a resposta a crises como a da Covid-19 podem ser, assim, extremamente virtuosas. O próprio Bolsa Família, para cada um real que você investe nele, ele retorna um real e oitenta centavos para a economia. O Brasil cresce para cada real que a gente põe na mão dessas pessoas. Imagina quando a gente puser esse dinheiro na mão das pessoas por meio do comércio local, por meio de uma moeda social, por meio de mecanismos que reorganizem a economia de forma solidária, como a gente tanto já ouviu, por exemplo, o professor Paul Singer falar enquanto esteve conosco. Então, são coisas que a gente tem que apresentar para a população e mostrar que são um caminho de fato possível, porque se a gente entrar apenas na onda do debate do Bolsonaro, vai ser a catástrofe. A gente, para evitar a catástrofe, vai precisar de muita luta política e muito esforço. Eu tenho confiança que as coisas que a gente já construiu até aqui são uma plataforma a partir da qual a gente pode dar um passo mais ousado daqui para frente e esse passo é de ampliar as transferências de renda, se possível, evitando que outras pessoas percam outras transferências e recursos e sim garantindo que venha a ser cobrada uma carga tributária maior dos mais ricos, porque hoje, já antes da pandemia, a gente tinha uma carga tributária regressiva, já era uma necessidade antes da pandemia tratar disso. Agora, então, é um imperativo e que também está na agenda do mundo todo. Tirando esses malucos tipo Trump e Bolsonaro, já se percebeu a necessidade de avançar também na questão da justiça tributária. E justiça tributária não pode virar só a reforma do ICMS que nem esses caras querem e que já está lá no Congresso Nacional tramitando. Tem que ser uma reforma tributária solidária, com viés redistributivo e que vai, se possível, até desonerar os mais pobres para poder dar um próximo passo na garantia de renda. A gente não vai chegar na renda básica universal para todo mundo em um único passo, mas o passo mais importante que a gente tem que dar é o próximo, que é o de abranger mais pessoas nesse perfil, por exemplo, do auxílio emergencial e torná-lo o mais permanente possível. Legal, Leandro. Vamos falar um pouco aqui da situação na cidade de São Paulo. Desde o primeiro momento, a gente apontou a necessidade de uma renda básica emergencial na cidade. A bancada do PT apresentou um projeto no início, foi ignorado pelo governo e agora a gente tentou de novo, quase conseguiu votar em primeira votação, faltaram dois votos apenas, mas ele não foi recusado, ele só está pendente de votação. Explica um pouco esse projeto que o Suplicy propôs, a bancada do PT acolheu, está todo mundo junto, quais os critérios e de que maneira ele funcionaria na cidade de São Paulo. Pois é, a cidade de São Paulo, às vezes a gente fica com assim, a renda básica é uma história federal, não é aqui que tem que tratar e o próprio governo aqui usou esse argumento semana passada, mas a gente tem que olhar para trás e lembrar que o governo da Marta, no governo do PT, foi o governo que criou o renda mínima, que foi o primeiro passo na direção de uma transferência de renda generosa. Renda mínima, na época, pagava um valor que era mais que o dobro do Bolsa Escola. então dizer que não é possível é uma forma de interditar o debate. Esse projeto que a bancada está fortalecendo e que já inclusive reuniu 27 coautores de outros partidos e tal, mostrando que é um tema que agrega, ele é para pegar a base de dados que existe do Cadastro Único, as pessoas que estão numa situação de pobreza e extrema pobreza, mais os ambulantes que estão, que tem TPU e que estão cadastrados no Tô Legal, que é a plataforma aqui da Prefeitura, e falar assim, olha, para todas essas pessoas e suas famílias, para cada pessoa, a Prefeitura vai aportar R$ 100,00 por mês, por três meses. Então, R$ 100,00 por pessoa, por mês, por três meses. Isso dá mais ou menos 1 milhão e 700 mil pessoas, um pouco menos, até de 1 milhão e 700 mil pessoas que vão receber esses recursos enquanto durar o auxílio emergencial ou não, não importa, o importante é que a Prefeitura desempenhe o seu papel e vão gastar para manter a sua sobrevivência, para enfrentar a crise do coronavírus, para enfrentar a crise econômica e para ter um alívio, porque nem é tanto dinheiro assim, R$ 100,00 por pessoa, para ter um alívio enquanto essa situação econômica persiste. Parece pouco, mas numa família de quatro pessoas, por exemplo, isso vira R$ 400,00. Numa família de sete, oito, você pode ter tido uma pessoa que se qualificou para o auxílio emergencial e recebeu os R$ 600,00. Numa política como essa, fazendo o cálculo por pessoa, quem tem mais membros na família ou membros que têm uma aposentadoria, membros que não têm 18 anos, que foi um primeiro critério, vai receber R$ 100,00 por pessoa. Se tem quatro membros, R$ 400,00, se tem R$ 10.000,00. O importante é, como eu disse antes, é simplificar. A população tem que entender por que ela está recebendo, tem que entender que é um direito dela fazer parte, pelo menos, um pouquinho do orçamento da cidade diretamente. E a gente vê a cidade gastando com coisas que às vezes são questionáveis e não poder fazer um gasto como esse é muito mesquinharia também de quem está à frente do governo. Um gasto como esse daria pouco mais de R$ 500,00,00 e a Prefeitura, a gente sabe, está numa situação muito confortável, inclusive porque foi a situação que o nosso governo deixou de dívida equacionada, de obras encaminhadas, que agora podem ser aproveitadas para pagar um recurso diretamente para a população. Nossa proposta é essa, Pegar 1 milhão e 700 mil pessoas que mais precisam e dar 100 reais por mês por três meses. Eu acho que isso vai ser como se fosse experimentar uma renda básica que depois pode vir a ser permanente. Leandro, eu só queria fazer um comentário, que acho que é no sentido de aprimorar o projeto, que eu sinto conversando com as pessoas. Evidente começar da relação do Bolsa Família, do Cade Único, tem uma lógica. Mas nessa crise tem uma série de pessoas que nunca se preocuparam, porque nem se habilitariam ao Cade Único, não estavam nos critérios, e que da noite para o dia ficaram sem renda nenhuma. Vou dar um exemplo. Transportador escolar. Ele tinha uma van, tinha uma renda relativa, relativa, nunca pensou em estar em Cade Único nenhum. Hoje ele não tem nada. Está sem renda nenhuma, está desesperado. A gente, nesse caráter da renda emergencial, acho que a gente teria que talvez ter uma brecha para que esse perfil, que acabou ficando fora dos 600 reais, porque se em 2018 ele tinha uma renda acima de um valor lá, ele está excluído. Só que ele tinha essa renda em 2018. Hoje ele não tem renda nenhuma. Então tem certas categorias, tem certos perfis de trabalhadores e trabalhadoras que não estão sendo assistidas por nenhuma política. Eles estão num limbo. Porque quem está no Bolsa Família está recebendo automaticamente a renda emergencial do governo federal. Então esse pode ser até duplamente atendido. Mas tem um monte de pessoas que a gente escuta, que todo dia aparece na nossa live alguém falando, que está sem renda, mas que não está enquadrado nos critérios. Então a gente precisaria aprimorar para dialogar com essa necessidade, para que o nosso programa de renda básica e emergencial na cidade seja suplementar. Ele atinge aqueles que não foram atingidos pelo renda básica e emergencial federal. Não sei se você já pensou no assunto, você que está aí no debate do problema. Pois é, esse é um raciocínio que depende diretamente da capacidade do Estado de fazer política pública. Quando a gente fala assim, ah, os invisíveis. Não é que a gente não sabia que essas pessoas não existiam ou não via e não tinha contato social com elas, ou político. essas pessoas não estavam num fluxo em que o Estado pudesse entregar para elas política pública ao longo de uma dificuldade como essa da crise. E a Prefeitura, ela tem que ter capacidade de coordenação. É isso que me espanta nesse governo, por exemplo, do Bruno Covas. Esse raciocínio do Tô Legal, que pega o Cadastro Único, mas pega o Tô Legal, isso já está no PL, é algo que pode ser estendido para os transportadores, para os funcionários de unidade escolar conveniada, pode ser expandido para catador, pode ser expandido para uma série de categorias que a Prefeitura sabe que estão com as suas atividades paralisadas e que ela já tem cadastro. Ninguém está falando que vai ter que abrir um aplicativo igual o governo federal fez. É só lidar com o cadastro que tem e, por meio dele, tenha um indivíduo responsável que vai lá identificar qual é a situação da sua família. Então, serve para transportador, serve para catador, inclusive os catadores que não são os que estão nas cooperativas que hoje o governo cada vez mais corta convênio. Serve para funcionários de serviços conveniados que, eventualmente, não estão também no auxílio emergencial. Serve para a população em situação de rua. É só você ativar a inteligência que toda a Prefeitura tem ou que pode criar rapidamente para levar isso adiante. E é uma pena que governos como o da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, não consiga fazer isso rapidamente. Você pega o Flávio Dino, por exemplo, bombeiro civil. Bombeiro civil é o cara que fica lá trabalhando em evento. E evento está tudo paralisado. O que o governo do Maranhão fez? Contratou esse cara para organizar a fila da Caixa Econômica. Porque aí esse cara não ficava sem renda e ajudava ali num serviço público. É o mesmo raciocínio aqui. Você tem ali um banco de dados, ativa esse banco de dados e vamos pagar para esse cara. É pior ele ficar sem nada, vai custar mais caro lá na frente. Então, é isso que a gente precisa chegar e ter a capacidade de fazer daqui para frente e é a nossa cobrança. Isso pode muito bem ir para o nosso PL mesmo. Vamos trabalhar com transportadores, catadores e outras categorias que a Câmara de Vereadores identificar que são importantes também. Zara, quer falar alguma coisa? Quer entrar na conversa? Eu acho isso. Eu acho que o Leandro colocou bem a necessidade de criar essa renda. Agora, o problema, o grande debate que nós vamos ter permanentemente é esse debate de onde saem os recursos. Porque a questão que nós temos que demonstrar para as pessoas, não estou dizendo para o governo, porque o governo sabe muitas coisas, mas demonstrar para as pessoas que essa renda ativa a economia. Então, hoje, por exemplo, o consumo está baixíssimo. O consumo está baixo. Mesmo com R$ 600,00, o consumo está baixo. Por quê? Porque as pessoas estão simplesmente se alimentando. Ninguém está comprando um tênis, ninguém está comprando uma roupa, a não ser que seja muito necessário. Então, o consumo está paralisado. A hora que as pessoas tiverem confiança de que tem aquela renda garantida, aí a pessoa começa a ter o seu consumo e, com isso, ativa a economia. Então, eu acho que o grande problema que a gente está vivendo, e nós vamos chegar em 20 milhões de desempregados, se já não chegamos, é exatamente esse, é garantir que essa parcela que precisa da população tem a renda para sobreviver e para fazer com que a economia gire, com que a economia funcione. Acho que essa é a questão fundamental. Não é, Leandro? Chegou o Suplicy aí? Saudar o Suplicy. Eu ia pedir para o Adriano fazer a introdução aí, um resumo rápido para o Suplicy, para o Suplicy já entrar na conversa. Suplicy, qual é o caminho da Revolução Pacífica? Tem uma congelada no Suplicy aí, ele entrou e congelou. Já, já ele volta. O atalho. Opa, voltou o Suplicy. Adriano. Suplicy. Qual é o caminho... Fala o... Pois não, fala. O que deu o... O que deu o... Está dando um delay aí. Seguiu... Recomendações de máquina do Suplicy. O que deu o... Está ruim a conexão. Será que dá para a gente... É que dá para todos. É que o... Revolução... Precisa. Pela não violência. O... Está... A conexão está ruim. A gente não está conseguindo... Se você puder sair e voltar de novo, acho que melhora. O que eu faço? Vai voltar e vai melhorar. Mas ele já estava ali separando o Martin Luther King. Acho que ele ouviu sua pergunta, Adriano, sobre a Revolução Pacífica. Vamos ver, ele está voltando. Opa, ameaçou, mas não veio. Tem o problema de conexão mesmo. Para ver que não é só na periferia que a conexão está ruim, né? Esse é um problema... Esse assunto de teletrabalho, viu, Donato? Eu fui pesquisar hoje, nos Estados Unidos, 35% da população não tem acesso a uma internet de qualidade para poder trabalhar em casa. Nos Estados Unidos. Imagina no Brasil, né? Então, essa história do teletrabalho, quem é que vai poder fazer o teletrabalho? A empresa vai bancar? Então, essa é uma questão que tem que ser discutida, porque agora, na lei que foi aprovada para a pandemia, a empresa está dispensada de bancar computador, de bancar a conexão com a internet. na CLT, ela é obrigada a manter, mas agora não. Então, eu quero saber como é que vai ficar lá na frente esse tal teletrabalho. Muito bonito, né? Os professores e professoras estão tendo que se virar sem nenhum equipamento, sem pacote de dados, do jeito que podem. E é uma vergonha, porque é evidente que o Estado teria que entrar. mas se voltou agora, a conexão acho que está mais estabilizada. Você entendeu a questão do Adriano, né? Não deu para eu ouvir, me desculpe. Só aquela questão como fazer a Revolução Pacífica e eu estava respondendo. Essa mesmo. A gente não escutou a sua resposta. A resposta é seguir as recomendações deste homem, Martin Luther King Jr. Nós não podemos agora mais aceitar tomar o chá do gradualismo daqueles que dizem que as mudanças vão acontecer com o tempo, porque, se não houver as mudanças, imediatamente, nós vamos viver um novo verão abrasador. Mas também não vamos ser culpados de ações erradas. Não vamos tomar do cálice do veneno, do ódio, da guerra, da vingança. Vamos confrontar a força física com a força da alma. E, inclusive, como ele recomendou... Essa internet, hein? O Alfredinho está me enganando. Voltou. Aqui está no celular e, quando alguém liga, cai a conexão. Era o Alfredinho que ligou, mas se puder, Leandro, ligar para o Alfredinho, que eu vou ligar depois para ele. Mas continua, Suplicy. Então, e uma das formas de, efetivamente, caminharmos na direção de um... da recomendação... Seguir a recomendação do Papa Francisco, que conclamou a todos os países colocar em prática os instrumentos que signifiquem a realização da justiça para que haja paz dentro de cada país e entre os países. E ele, nesse encontro que vai ter com os jovens, que seria dia 20 de março, último, em Assis, foi agora adiado, por causa da pandemia, para 20 de novembro. E, quando eu conversei com os jovens brasileiros que vão naquele encontro, e expliquei para eles a renda básica de cidadania, eles disseram nós queremos que você venha ao encontro do Papa Francisco sobre a economia de Francisco. Eu aceitei, já comprei a passagem, agora é diada para novembro, para lá encontrar o Papa Francisco, dois mil jovens do mundo inteiro, e eu, como um jovem de 79 anos, fui aceito pelos jovens até 35 anos, para que, com a Marte a 100, e Jeffrey Sachs e diversos grandes economistas, conversarmos sobre o que fazer. E, já na humilha de Páscoa, o Papa Francisco mencionou que está na hora de instituir a renda básica universal. então, estou indo bastante animado. E, amanhã de manhã, às 10 horas da manhã, se instala em Brasília a Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica de Cidadania, onde estarão representados, já estão, os parlamentares dos 24 partidos representados no Congresso Nacional. Já tem mais de 11 senadores e mais de 200 e... quase 220 deputados federais. Muito bom, Sufricito. Estamos aí, não. Mas, eu agradeço. Zaratini está acompanhando a formação dessa Frente Parlamentar lá em Brasília, Zaratini? Não, Donato, ainda não. Infelizmente, não deu tempo de acompanhar, mas vamos ver se a gente se integra aí. Mas assinou, viu, Zaratini? Seu nome está como... Zaratini já assinou? Assinou. Assinou, eu lembro. Precisamos ter tempo de cuidar. Não, mas, pelo menos, você assinou? Assinei, assinei, lógico. Estamos apoiando. Muito bem. Está ótimo. Então, isso vai ser um bom impulso na proposta da renda básica amanhã cedo, o apoio de todos os partidos. Só falta o governo atual. Zaratini sabe que eu mandei para o presidente ler, nesse tempo lá, do isolamento dele no Palácio do Alvorada, para ele... E já chegou, porque até o gabinete dele agradeceu a utopia de Thomas More, para ver se ele se convence que a renda básica se faz necessária. Está bom? Tomara que ele leia, mas ele está gastando tempo para ir lá cutucar as emas. Deixa a ema em paz e lê o livro do Suplicy. Vamos ver. E, Donato, eu acho que é muito importante se você puder colaborar mais uma vez nesta quarta-feira, se for colocada em pauta de novo a renda básica emergencial, para um diálogo lá com o Milton, o que panderou que... Milton Leite. Como é que é o Milton? O que é isso? Milton Leite. O ex-presidente Milton Leite, que ele quer saber melhor qual a fonte de recursos que vai viabilizar a renda básica emergencial. Então, se você puder até nesse nosso encontro ponderar que argumentos seria importante para persuadir a todos. Você sabe que, como foi 10h15 da noite, havia só 36 vereadores presentes, deu 26 a favor, um contra o Fernando Holliday e nove abstenções. Com mais dois, nós teríamos tido os 28 necessários. Então, a sua palavra nesta próxima ocasião pode ser muito chave. Vamos falar na batalha. E, se você avaliar que é o caso de apresentarmos alguma emenda mais específica já na primeira votação para contrapor aos argumentos lá do Milton Leite e de outros, é importante isso, Donato, por isso que eu gostaria muito de ouvi-lo. Por favor. Não, o argumento usado lá pela base do governo foi sobre se existiriam os recursos, foi o principal argumento contra, e a gente sabe que tem, eu sou presidente da Comissão de Finanças, a gente tem acompanhado o orçamento da Prefeitura bem de perto e, por incrível que pareça, a gente tem uma situação confortável, mesmo com toda a queda de arrecadação que é real. Mas, só para vocês terem uma ideia, a Prefeitura trouxe, do ano passado para cá, 2 bilhões e meio de superávit. Qual foi a lógica deles? Fazer um caixa esses anos todos, os 3 anos para gastar na reta final. Eles têm previsto 1 bilhão de recapeamento, por exemplo. 1 bilhão. É um número astronômico que nunca foi feito em um ano só. Acho que eles nem conseguem fazer, mas estão recapeando bastante. É a política de fazer a maquiagem no ano da eleição. Estão fazendo reforma de calçada, reforma de praça, essas coisas. Então, eles trouxeram 2 bilhões e meio a lei aprovada em Brasília, que transfere recursos de compensação pela queda de arrecadação, deu mais 1,3 bilhão para a cidade de São Paulo, suspendeu o pagamento da dívida, que dá mais 2 bilhões e pouco. Só aí já deu 6 bilhões. Para a saúde, eu e o Zaratini fomos falar com o secretário desaparecido, ele falou, o governo federal mandou 700 milhões de reais para a saúde, fora 1 bilhão e 300. O governo do estado mandou 90 milhões para a saúde, aí já chegou em 7 bilhão. A queda da arrecadação é por volta de 5 bilhão. Então, tem dinheiro. Tanto tem que, o que é incrível, que é o argumento que eu coloquei lá e quero colocar para vocês, no orçamento desse ano estava previsto 2 bilhão e 250 bilhões para subsídio ou transporte. Sabe quanto se projeta de subsídio ou transporte? 3 bilhões e 600. 1 bilhão e 400 milhões a mais. E aí, ninguém fala nada. A nossa renda mínima aqui, o estimado, é 500 milhões. Agora, 500 milhões para o povo cria essa grita, cria essa dúvida. Agora, 1 bilhão e 400 para os barões do transporte, ninguém fala nada. Então, o dinheiro tem. É uma opção política de onde você vai gastar o dinheiro. Então, a gente está convencido que é possível fazer, que se deve fazer, é muito melhor do que uma política de distribuição de cesta básica. Dar o recurso para o cidadão, ele vai escolher suas prioridades, porque não adianta dar a cesta básica num mês, depois não dar no outro, ou dar a cesta básica e o cidadão não tem dinheiro para comprar o gás. É o que acontece, a gente escuta aqui toda hora na periferia, mas não tem dinheiro para comprar o gás, não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para coisas básicas, não tem dinheiro para comprar remédio, porque às vezes não tem o remédio no posto. Então, você dar o dinheiro para o cidadão é algo que torna isso com critérios claros, sai do clientelismo, transforma em uma política pública transparente e resgata o cidadão como cidadão, como um direito que ele tem. Então, a gente vai estar na batalha para aprovar. bateu na trave na última quarta-feira, mas vamos ver se essa quarta-feira a gente consegue fazer avançar o projeto e depois a gente discute as alterações, os ajustes necessários. Isso, acho que em primeira votação, quanto mais coisa a gente coloca, mais difícil de aprovar. Melhor passar a primeira fase e depois entrar em uma negociação até com o próprio governo para a implantação. Fala, Leandro, vejo o que você quer falar. É isso, eu também tenho acompanhado os dados das finanças municipais e mesmo essa movimentação que está levando a arrecadação para baixo, você fazer uma política que vai botar dinheiro na mão das pessoas vai ajudar a segurar a arrecadação. O subsídio do transporte tem uma cadeia econômica muito curta porque é para pagar combustível e depois a empresa e tal. Claro, é importante manter a remuneração de quem trabalha no sistema de transporte e tudo mais, mas se você comparar com o impacto que isso tem na economia real e até na própria arrecadação do município, do estado e do governo federal quando esse dinheiro entra nas comunidades, isso é imenso, é exatamente o raciocínio que poderia ter feito desde o começo. Isso vai se pagar, vai ser pior, vai custar mais caro não fazer. Está claro para a gente isso? Agora vocês têm, voltando à questão do Zaratini, vocês têm algum estudo de cada real que você põe na mão do povo, qual o efeito multiplicador na economia local? Porque é um dinheiro que é gasto ali no bairro, não vai ser gasto, ninguém vai sair para outros lugares para gastar, ele vai gastar ali na mercearia do bairro, vai gastar na padaria do bairro, vai gastar ali no comércio. Viu, Donato? E tem aquela ideia também, que eu não sei a opinião do Suplicy, mas que em alguns lugares está sendo usado, a criação de uma espécie de moeda local, como lá em Maricá, tem uma moeda que é aceita pelo comércio local, então aquele dinheiro gira dentro da cidade, no caso nosso de São Paulo, que é muito grande, dentro do próprio bairro, uma moeda local. Eu não sei como é que o Suplicy entende isso também, como é que é essa experiência. Já falou muito dela, da moeda local de Maricá. Já que travou de novo? Me desculpe, porque eu estou ouvindo muito, está muito picotado, então estou ouvindo mal o que vocês estão me falando. sobre a experiência de Maricá, sobre a moeda social de Maricá. A experiência de Maricá está sendo muito positiva. Agora já há um quarto da população recebendo a prenda básica na forma de mumbuca, da moeda social que tem por característica ser aceita por todo o comércio local. Então, o Banco Comitário que criou a moeda mumbuca também distribui através de um cartão eletrônico a renda básica que no ano em dezembro do ano passado começou a pagar 42 mil e 500 habitantes, um quarto aproximadamente dos 160 mil habitantes, 130 mumbucas por mês, mas nesses dois meses de dois, três meses da pandemia passou para 300 mumbucas por mês. No final do ano, a metade da população, portanto, 80 e poucas mil pessoas estarão recebendo e a perspectiva lá da prefeitura do PT, do Fabiano Horta e do Washington Quaquá é que até 2024, se não antes, se pague universalmente a toda a população. Então, é claro, eles têm uma receita significativa da base da Petrobras ali na frente. Então, em termos de receita municipal per capita, a de Maricá é maior do que a de São Paulo. O Leandro tem bem estes dados, mas a de Maricá, enquanto São Paulo, salvo engano, o Leandro pode conferir cerca de R$ 5.500 por habitante por ano. Lá de Maricá é pelo menos três vezes maior. Não é isso, Leandro? É isso mesmo. Em São Paulo fica R$ 5.100 e pouco, na verdade. Claro que varia, conforme o dado da população que você pegar. Em Maricá, é em R$ 16.000. O que eles costumam dizer lá bastante é que eles tomaram a decisão de fazer, evidentemente sabendo que a receita do petróleo estaria disponível, mas antes da receita do petróleo começar a entrar, porque a moeda social foi algo que eles começaram a implementar até antes da renda básica. Eu queria até mostrar aqui, porque eu ando com uma na carteira para mostrar do Banco Mumbuca que é a moeda social implementada lá. Então, as pessoas recebem por isso aqui, que nada mais é do que um bilhete único, você encosta e paga como se estivesse fazendo isso. Então, como esse dinheiro fica na cidade, o efeito multiplicador, que é esse efeito de gerar emprego, de gerar atividade econômica, cresce mais ainda do que em um programa normal. Para o Bolsa Família, ele é R$ 1,00 vira R$ 1,80 na economia girando. Quando isso é feito em Mumbuca, em moeda social, pode ser um potencial até maior. Pessoal, eu vou ter que sair agora, viu, Donato? Eu tenho que sair agora para ir para outra live. Eu supleci, o Zaratini tem que sair às 19, que ele tem outra live, mas a gente vai continuar mais um pouquinho aqui, mais uns 10 minutos, tá bom? Obrigado, Zaratini. Um abraço. Vamos ver, parece que vai ter notícias boas para a educação infantil aí, viu, no Fundeb. Vamos ver, a coisa está indo bem. Abraço. Abraço. Suplicito. Ah, bem. Mas é interessante observar que ali em Maricá, enquanto nos demais municípios do Rio de Janeiro tem havido recessão e desemprego, praticamente, todos os meses da instituição da renda básica, os empregos formais de Maricá e a receita têm crescido diferentemente do que nos outros municípios do Rio de Janeiro. Isso é muito significativo. Então, eles estão acompanhando de perto os economistas lá, que o Leandro conhece bem, o Fábio Waltenberg e toda a sua equipe, estão acompanhando todos os indicadores econômicos e sociais, praticamente lá, segundo o Washington Quaquá, a pobreza extrema foi extinta já. Então, diferentemente de outros lugares do Brasil. Então, acho que é uma experiência que vai repercutir muito positivamente na Tratini. É importante você pegar o estudo para repercutir no Congresso Nacional dos dados de Maricá. Está bom? Olha, muito obrigado a vocês. Eu vou partir para mais um. mas, Donato, então, vamos estar bem para a tramitação da renda básica emergencial. Muito obrigado por esse apoio. Adriano e Zaratini, Leandro, muito obrigado. Um abração para vocês. Um abraço, Suplicy. Adriano. Valeu. Então, antes de maricar... Faz uma última questão aqui para a gente... Antes de maricar, antes de maricar, aqui no Estado de São Paulo, lá na região de Tapetininga, Angatuba, foi criada uma moeda local, que era o Campino. O Campino era uma moeda básica, de renda básica também, que teve um sucesso extraordinário. e não tinha dinheiro de royalties, de petróleo, de pré-sal. Os caras fizeram numa pequena cidade, que é aquela cidade que foi descoberta, aquela fazenda de trabalho escravo, que gerou até um filme, 184. Bom, então, acho que essa... desenvolver essa teoria, aqui na cidade de São Paulo, seria uma coisa mágica, talvez pudesse desenvolver isso a partir de algumas... alguns conglomerados de favela. Lá na Argentina, eles, na cidade de Morón, na cidade de Morón, que é na Grande Buenos Aires, que era uma cidade onde tinha o maior número de pessoas presos da justiça comum, nos conjuntos habitacionais, eles desenvolveram um projeto desse, maravilhoso, da moeda local, da circulação da moeda. Acho que a gente devia... Não sei se com um governo, como esses governos ultraliberais aí, é possível, mas acho que aprovando o projeto na Câmara é uma boa iniciativa, senão... É uma nova forma de ver o mundo, acho importantíssimo. Talvez as pessoas pudessem ler alguma coisa sobre isso, essa experiência de Maricá. Eu não sei se tem publicações disponíveis na internet, seria interessante propagar um pouco mais, a gente fazer um seminário sobre essa questão dessa moeda de Maricá, talvez fazer propaganda, irradiar isso. Essa é a minha sugestão para esse final de live aqui. Você sabe que está... É isso, está se aproximando cada vez mais a rede brasileira da renda básica e a rede brasileira de bancos comunitários. Não é uma coisa que depende só de royalties. Você falou muito bem, Adriano, porque se a gente ficar nisso, a gente vai ficar na resposta fácil do porquê não fazer. Então, o importante é você construir as condições para isso. E a moeda, ela é... Aqui no Campo Limpo, no Campo Limpo, tem uma experiência que é no Jair de Maria Sampaio, que tem o Sampaio lá. É uma experiência pequena, mas circula ali uma moedinha no bairro. É, justamente. E acho que é suportado também pela rede brasileira de bancos comunitários. União Sampaio, o nome do banco lá. E é muito conhecido mesmo. E acho que... Imagina se tiver um suporte do poder público, organizando. Acho que o Adriano deu uma pista muito boa de conglomerados de favelas. Isso, imagina, Paraisópolis, Heliópolis. Você pagar as suas contas em Paraisópolis e aquele dinheiro ficar circulando ali. É algo muito bacana que o que eu tenho dito é o seguinte. Do mesmo jeito que a gente importou respirador às pressas da China, a gente não pode enfrentar uma crise sem ter controle dos mecanismos para enfrentar a crise. E dinheiro é a mesma coisa. Os instrumentos da economia são a mesma coisa. A gente tem que ter instrumentos que estão sob nosso controle. A moeda social é um deles. A renda básica é um deles. A gente vai saber onde o dinheiro está chegando, para onde está indo, como vai ser gasto. E não ficar refém do fluxo internacional da renda, dos juros, dos bancos. É o mesmo raciocínio para os respiradores. Ficar aí de última hora correndo atrás para enfrentar a crise, a gente vai sempre correr atrás do prejuízo. legal, Leandro. Eu, só para terminar aqui, eu preciso dar uma resposta para uma pergunta que é para mim. Donato, por gentile do Caput, que é lá do Butantan. por que só um grupo de transportadores escolares conseguiram continuar recebendo do Teg 100%, enquanto outros transportadores estão passando dificuldades? Isso é uma coisa que a gente tem denunciado, tem cobrado, mas vamos ser mais incisivos. O Teg, os transportadores escolares da prefeitura, cerca de 20%, que estão em algumas cooperativas, estão prestando serviços em outras áreas do município e recebendo integral. os outros 80% estão recebendo 50% do valor que recebiam. E a gente está cobrando que pelo menos houvesse algum tipo de rodízio, que pudesse ter outros serviços destinados a esses transportadores. E, infelizmente, a gente não tem tido sucesso, mas nós vamos continuar cobrando, porque, de fato, é injusto esse critério utilizado. mas a gente está chegando ao final aqui, a gente combinou uma hora de live, já estamos com um pouco mais. Queria agradecer muito ao Leandro, ao Adriano Diogo. Amanhã, a gente vai ter aqui o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Araraquara é uma cidade modelo no combate à Covid-19. E é a maior cidade do Estado de São Paulo administrada pelo PT, com um grande prefeito que é o Edinho Silva, que vai contar a experiência de Araraquara, como eles estão conseguindo enfrentar e controlar a Covid com todas as dificuldades que as outras cidades têm, mas com muito mais sucesso. Então, qual o segredo desse enfrentamento? Amanhã, às 18 horas, o Edinho Silva estará com a gente aqui e eu aguardo que todos e todas possam nos acompanhar. Queria agradecer muito ao Leandro. Essa conversa, a gente espera ter outras oportunidades, porque o tema é, enfim, imenso, é um debate mundial sobre as várias modalidades de renda básica, de que maneira pode ser feita, a gente tem visto isso nos jornais, a gente não pôde aprofundar hoje, a gente foi um painel geral, mas no momento posterior a gente vai poder discutir as alternativas de implantação da renda básica no Brasil e na cidade de São Paulo. Obrigado, Adriano, obrigado, Leandro, obrigado a todos e todas que nos acompanharam nessa live aqui. Boa noite e cuidem-se. Grande abraço. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.